Por que você não consegue descobrir por que o seu animal tem esses comportamentos alterados, como ansiedade, estresse, agressividade, esse medo? Por que ele tem e você não consegue descobrir isso? Bom, a gente tem que relembrar um pouquinho da história da humanidade. Se a gente for olhar os animais não humanos, e a gente é representante de uma espécie animal, também uma espécie humana, naturalmente eles conseguem perceber a presença do outro, conseguem perceber a intenção do outro, essa habilidade natural de qualquer espécie, perceber a intenção do outro. E a gente, se manifestando como uma espécie animal nesse planeta, a gente tem essa habilidade, mas ela foi esquecida. A gente teve um desenvolvimento material muito importante, e a parte do sentir a gente deixou um pouco de lado, principalmente nas sociedades ocidentais. E se a gente pensar no gênero masculino, por exemplo, desconectou mais ainda do sentir. É por isso que nos cursos de comunicação intuitiva animal, que eu ministro, vem muito mais mulheres do que homens. Os homens acabaram sendo treinados para não sentir isso, e não se interessar. Então, um pouco do porquê você não consegue descobrir, perceber, sentir, o que o seu animal está sentindo, pensando, as emoções dele que levam a esses comportamentos equilibrados, como eu citei, agressividade, medo excessivo, que entra o pânico, a irritação, o estresse, a ansiedade, passeio com ele na rua, ele fica morrendo de medo, ele quer morder, atacar todo mundo, ou se esconde quando chegam visitas. É porque a gente acabou não sendo treinado a desenvolver essa habilidade. E a gente tem essa habilidade. Então, um dos motivos é, a gente acabou esquecendo como acessar isso do outro. O outro é o dia a dia. A gente tem um dia a dia tão corrido, né? Então, eu ia gravar esse vídeo, eu estava trabalhando, fazendo várias questões, várias situações, daqui a pouco eu vou buscar minha filha na escola, e aí o dia é cheio de atividade, e a gente não para. Meu cachorro veio aqui, eu fiz carinho nele, o filhotinho foi ali, falei com ele, e aí o gato vem, sobe, eu faço carinho, mas eu estou interagindo com eles dentro de várias situações onde eu não estou presente. Então, falta eu estar presente com ele, eu centrar, me acalmar, parar aqui, cinco minutinhos e dar uma atenção exclusiva para ele. Então, esse é um dos pontos também. E como que a gente consegue resgatar estar centrado e sentir o outro, perceber o outro? Você precisa aprender a se comunicar com ele. Você precisa aprender a desenvolver, resgatar e desenvolver essa habilidade de perceber o outro. E perceber a intenção do outro é uma forma de se comunicar. Então, para mim, o caminho para você entender o que se passa com ele, como eu vou fazer para eu saber o que se passa com você? Vou perguntar para você o que está acontecendo. Então, para você saber por que ele age dessa forma, você precisa perguntar para ele. E perguntar para ele, você precisa aprender a se comunicar com ele. É a técnica da comunicação intuitiva animal ou a comunicação telepática animal que eu ensino. A gente tem várias centenas de alunos que já passaram e se transformaram em comunicadoras, comunicadores animais. E a comunicação intuitiva animal, ela conecta de perceber o que está acontecendo com o outro. Então, é o que eu falei no começo do vídeo. Eu senti o que está acontecendo com o outro. E aí, quando eu sinto, eu transformo, minha mente transforma isso em uma conversa. Que pode ser por imagem, pode ser por pensamentos, pode ser por sentido no corpo. Não me interessa. Aqui é um assunto para um outro vídeo, a forma que a comunicação acontece. Mas a comunicação intuitiva animal é resgatar essa habilidade que as outras espécies conseguiram manter, de frente da espécie humana que eu e você, resgatar através de uma técnica específica. Não é só falar e eu esperar que eu vou entender isso, né, anos, uma vida inteira sem fazer isso. E eu falo, agora eu vou fazer e pronto, vai mudar minha vida. Tem uma técnica específica para acontecer isso e aí sim você passa por uma transformação da sua relação com o seu companheiro em casa ou com qualquer animal de vida livre, por exemplo. Então, o caminho para entender o que está acontecendo com ele é resgatar essa habilidade através de uma técnica específica de comunicação intuitiva animal. Aí sim você consegue entender. Eu sou Ricardo Garé, veterinário integrativo, comunicador animal profissional, fundador do Centro de Consciência Animal. Eu espero que esse conteúdo tenha te auxiliado, tenha ajudado. Se gostou, curte aqui esse vídeo. Comenta aqui, você pode compartilhar para as pessoas terem acesso a esse conteúdo também. Comenta e se inscreve no canal. Curtir e comentar é muito importante, porque quando a gente curte e comenta um vídeo que a gente gostou, o YouTube vai entender que aquele conteúdo é importante e vai entregar para mais pessoas. Se a gente só assiste e esquece de curtir, de comentar, o YouTube vai entender que aquele assunto não é interessante e não vai mostrar para outras pessoas. Então, quando vocês curtem e comentam, comenta algo, comenta a sua dúvida, comenta o que você achou do que eu falei, comenta. Ah, que legal! Você está ajudando aquele canal a crescer e mais pessoas a aprenderem aquilo que você aprendeu. Tá bom? Então, acompanha aqui, se inscreve, clica no sino para receber as notificações. A gente também está no Instagram e no TikTok e no Spotify com o podcast. É só procurar Centro de Consciência Animal. E aqui embaixo na descrição tem as formas que você pode contactar a gente para saber dos cursos. De repente, você se torna uma comunicadora animal e coloca em prática o que eu falei nesse vídeo. Um abraço!